A minha pauta vai falar sobre os impactos na carreira de docente com o recorte da Baixada Fluminense no estado do Rio de Janeiro. Minha proposta é mostrar quais são as dificuldades para os professores conseguirem se manter motivados na carreira. Então a minha ideia é mostrar tanto questões relacionadas ao território, como violência, mobilidade urbana, como também outras questões como o plano de carreira e o salário desses professores. Essa pauta eu considero importante porque geralmente a gente ouve muito a perspectiva dos alunos e não tanto do professor que está ali nesse cotidiano, às vezes por muitas décadas, tendo que enfrentar muitas dificuldades para poder exercer o seu trabalho e fazendo muitas vezes muito mais por amor à profissão do que porque tem uma infraestrutura para ele exercer essa profissão.